Oi gente, como vocês estão? Pra quem não conhece, eu sou a Nath e no vídeo de hoje já vamos começar aqui com a unha, né? Vídeo de hoje de escadeio que eu sei que vocês gostam. Vou usar esses dois esmalte aqui pra fazer minha unha hoje. Esse aqui é o da Impala, se chama Araras Online, tá mais pertinho pra caso vocês queiram comprar. E esse aqui é o da La Femme, tá? Ele se chama Starlight, eu acho que é isso que se fala, ó. Ele é assim bem brilhoso e minha unha hoje tá postiça, né? Vou ver se eu deixo a imagem aí da unha postiça que eu uso pra poder deixar minha unha maior, né? Já vou começar aplicando esse, vou fazer duas de mão dele pra cor ficar mais forte, sabe? Já vim aqui pra segunda de mão e eu vou vir limpando já na segunda de mão, sabe? Pra ajudar mais. Vou vir limpando agora com esse removedor, gente. Olha a bagunça que eu consegui fazer na minha mão. Mas enfim, né? Já limpei ela toda aqui, né? Tirei o esmalte em volta e agora eu vou limpar. Gente, como eu já limpei toda minha unha, agora eu vou passar esse glitter. Bom, gente, como eu já pintei minha unha, né? Eu sempre prefiro pintar a unha primeiro, antes de começar a lavar o cabelo. Pra fazer o pré-shampoo, vou usar esse Scala aqui, que ele é o mais liso, tá? Esse potão. E pra potencializar a máscara, que é esse Scala aqui, eu vou usar essa explosão de brilho. Ele é um potencializador, ele tem biotina B7 e alecrim. Então é só pra potencializar mesmo, vou usar esses dois aqui, vou fazer a misturinha e já vou fazer o pré-shampoo. E, gente, se você gosta desse estilo de vídeo, se você é novo ou nova, já aproveita pra se inscrever no canal, já deixa seu like, seu comentário. Porque a gente tá rumo a 7 mil inscritos e já já a gente tá chegando, tá bom? É isso, agora eu vou separar meu cabelo aqui, mexinha pro mexinha. Pra quem não sabe, gente, Pra que que serve o pré-shampoo, né? No caso, o pré-shampoo, ele vai proteger seus fios da agressão que o shampoo faz na hora da gente lavar nosso cabelo, né? Pra não ficar aquelas pontas espigadas, ressecadas, depois que a gente lava o cabelo. Gente, eu passei já o pré-shampoo aqui em todo o cabelo, sabe? Do meio pras pontas. Agora eu vou esperar uns 10, 15, 20 minutinhos. Enquanto isso, eu vou fazer outras coisas. E aí eu já mostro os produtos que eu vou usar lá no banho, né? No shampoo, no funcionador, essas coisas assim pra você. De shampoo, hoje eu vou usar esse aqui da Monange. Ele é o bote de crescimento, tem argila verde, alecrim e babosa. E ele nutre a raiz, tá bom? Ele não tem parabenos e é isso que eu vou usar hoje. Hoje eu não vou usar máscara e sim vou usar esse condicionador aqui. Que é 3 Minutos Milagrosos, né? Esse aqui é de hidrocauturização. Eu não usei ainda, foi daquelas comprinhas que eu fiz pra vocês, né? O vídeo e eu ainda não usei. Então não sei se é bom. Eu sei que é muito cheiroso. Mas esse aqui eu vou testar pela primeira vez, tá? E ele é bem rapidinho. E é bom que ele é mais prático, sabe? Então eu vou usar ele hoje. Já de sabonete corporal, vou usar esse aqui da Nivea. Que ele é de erva doce, tá? Ele é um sabonete corporal. Inclusive de tanta usar esse aqui, já tá até acabando, gente. Eu acho que tá por aqui, sabe? E o cheiro dele é muito bom mesmo, gente. A pele fica hidratada real com ele. Já passou os 10 minutinhos aqui do pré-shampoo. Eu já mostrei pra vocês também os produtos que eu vou usar no cabelo, no caso. E agora eu já vou tomar banho. Vou mostrar pra vocês a lavagem do meu cabelo lá no banho, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, saí do banho, né? Já lavei meu rosto lá no banheiro. E agora eu vou vir passando alguns produtos. De desodorante hoje eu vou usar esse aqui, que é o da Dove, tá? Inclusive o meu já tá acabando, então acho que eu já vou usar esse restinho. De óleo corporal vou usar esse aqui da Paixão, que eu já falei dele pra vocês. Esse aqui, pra quem quiser comprar, é o tentador, é muito cheiroso. De creme corporal eu vou usar esse aqui, que é o da Egeo, tá? Que ele veio no kit de perfume mais o creme. E por isso que ele é pequenininho, porque eu comprei o kit pequenininho, sabe? Gente, vou vir penteando meu cabelo. Eu vou usar esse protetor térmico aqui pra me auxiliar, pentear o cabelo. Assim, gente, aquele condicionador lá da... acho que é a Pantene, né? Nossa, tá acabando, gente, ó. Aquele condicionador da Pantene, gente, sabe aquela sensação de cabelo, assim, desmaiado? Então, essa sensação que eu tive quando passei ele. Agora, como que o meu cabelo vai ficar depois? Só Deus sabe, né? Mas, assim, achei ele muito bom na hora que eu lavei meu cabelo, né? Vamos ver depois que ele secar e tal. Vou pentear meu cabelo com essa escovinha aqui, ó. Aproveitei e já limpei ela, que ela tava sujinha, sabe? Ela é assim, tipo, meio rosê. E vou vir penteando meu cabelo. Gente, como eu já pentei o meu cabelo, né? Vou vir agora com esse tônico aqui. Ele é um tônico bomba, né? Pra fortalecer o seu cabelo, se o seu cabelo tiver quebradiço, ou se tiver caindo, sabe? Ele super ajuda. E como ele é um tônico sem enxágue, gente, dá pra você usar ele depois que você tomar banho, sabe? Que aí não tem problema ficar com ele no cabelo. Esse é diferente daquele de alho, sabe? Que a gente precisa deixar no cabelo e depois tirar. Então, esse aqui já é diferente. Ele pode ficar, assim, no cabelo. Outra coisa que me perguntam bastante é se realmente... Tô fazendo essa massagenzinha, tá, gente? Pra fazer um efeito a mais. Muita gente me pergunta também se esse tônico ele resolve. Eu comprei ele justamente porque o meu cabelo estava caindo, tá? Ele estava numa época que estava caindo. Eu já uso ele há mais de dois meses já, esse tônico. E é assim, gente, vou falar sério pra vocês. Esse tônico realmente me ajudou muito, tá? Então, se você está com queda ou cabelo quebradiço, eu estou falando a minha experiência, né? Que me ajudou bastante no meu cabelo, tá? Bom, gente, vamos lá. Vou partir pra skincare, tá? Dessa face aqui. E assim, quando eu fiz o alongamento, né? Teve um vídeo aí que eu postei que algumas pessoas me perguntaram se eu mesma que coloquei os cílios. E não, eu fui numa profissional, né? Pra poder fazer em mim. Porque eu olho uma região muito sensível, sabe, gente? E se a gente tentar fazer isso em casa, não vai dar bom, entendeu? Não façam isso em casa. Partes de skincare, eu tenho três máscaras aqui. Eu tenho a argila branca, a verde e a rosa. Eu queria que isso aqui fosse uma live e vocês me respondessem qual que eu iria usar agora. Mas, tipo assim, eu não sei mesmo. Como eu usei só uma vez a rosa, eu acho que eu vou usar a rosa hoje de novo e deixar essas duas aqui pra outro vídeo, tá? Vou misturar com um pouquinho de água. Vou fazer aqui junto com vocês. Vou abrir. E o bom dessa embalagem aqui é que ela é tipo um zíperzinho, sabe? Essa aqui é a marca, ó. Labotrate. Acho que é isso. Eu faço, basicamente, a olho, gente. Eu não fico medindo, não, sabe? Vou colocar aqui. Ai, gente, acho que eu botei muito, viu? Vou lá colocar um pouquinho de água, ó. Ela é assim. Tô mexendo aqui, ó, gente. Tem que colocar pouquinha água pra não ficar tão aguado, sabe? Ignora o meu pincelzinho que quebrou. Eu não tô afim, assim, de comprar outro, sabe? Eu vou vir passando aqui, gente. Com um pincelzinho quebrado mesmo, gente. E tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Vou colocar aí na tela pra que serve a argila rosa. Os benefícios dela, tá bom? Vai estar passando tudo aí na tela pra vocês. Tem na Shopee também, dessa máscara, se vocês quiserem comprar. Eu encontrei essa aqui na loja da minha cidade mesmo, sabe? Aqui quase toda loja tem argila, então é bem de boa de encontrar. Gente, eu vou falar aqui os benefícios dela, tá? Para peles finas, alérgicas e com ronsáceas, pré-make, controle da oleosidade, repõe a luminosidade, retarda o envelhecimento, hidrata, elimina toxina, efeito aveludado, firmadora, e auxilia na prevenção de rugas, estrias e flacidez. Vou deixar um tempinho aqui. Aqui, gente, pede pra deixar de repouso por 20 minutos, tá bom? Já lavei meu rosto lá, meu rosto tá bem macio, tá, gente? Ai, ficou um pouquinho de argila. Vou vir passando um esfoliante e um hidratante labial. Esse aqui é o da Ruby Rose, tá? Por incrível que pareça, são do mesmo, assim, jeitinho, né? Muito bonitinho. Uma inscrita amiga aqui do canal, gente, me deu a dica que quando for usar isso aqui, eu pegar, literalmente, um pouco disso e fazer assim, e esfoliar. Porque eu só tava passando o dedo e passando por cima assim, aí fica só hidratando minha boca e não esfoliar de fato. Gente, isso aqui tem, literalmente, o gosto de morango. Nossa, dá até vontade de comer, juro. Ó, gente, a boca ficou assim. Vou passar esse hidratante aqui labial, tá? Que também é o da Ruby Rose. Como eu já esfoliei, agora eu vou passar o hidratantezinho. Ó, a boca fica até mais rosinha, sabe? Agora a minha boca está hidratada, literalmente, gente, olha. Vou vir passando agora a água micelar, como vocês sabem, né? Eu sempre passo água micelar, porque eu prefiro, eu gosto muito de passar água micelar. E é bom que saia até um pouquinho do resíduo da argila, que acabou ficando um pouco, sabe? Agora eu vou passar esse sérum de carvão ativado. E é bom que saia até um pouquinho. Já vou encerrar o spa day de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Novamente, se você é novo ou nova, já se inscreve no canal, tá bom? Pra gente seguir a marca de 7 mil inscritos, gente. Quase engasguei aqui. Mas é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.